Claro, não tem mais porquê se contestar um resultado que quem acompanhou a eleição aqui no Brasil viu que foi uma eleição limpa, que não teve qualquer tipo de irregularidade. Inclusive, organismos internacionais acompanharam o processo eleitoral aqui no Brasil. E os próprios militares, eles concluíram que os dados da totalização dos votos das eleições estão corretos. Agora, antes de qualquer outra consideração, a gente precisa deixar claro a excrescência que é um grupo formado por militares em excuíce em assunto da órbita civil. Eleição em democracia nenhuma tem a ver com militarismo. É preciso louvar o trabalho do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que em meio a um clima tenso, foi muito tenso, por vezes violento dessas eleições, ainda assim conseguiu conduzir o processo eleitoral de forma segura, transparente, sem qualquer incidente que pudesse empanar aí a importância de um evento que mobilizou milhões de brasileiros, ainda que tenham havido um ou outro excesso, a meu ver, como no caso, por exemplo, da censura aos jornalistas da Jovem Pan. No entanto, mesmo reconhecendo as boas intenções do TSE, e foi uma intenção boa, foi um grave equívoco o convite para que as Forças Armadas fizessem parte da tal Comissão de Transparência das Eleições, com a tarefa de acompanhar e dar sugestões ao processo de votação. Isso não é tarefa para militar. Seria providencial que o TSE, a partir dessa experiência, evitasse novos convites a militares futuros aí, para que participem de assuntos que não lhes dizem respeito. A Constituição é muito clara acerca da tarefa dos militares, das Forças Armadas.